Léo Magalhães, ao vivo Outra vez, meu coração te procura Outra vez, a solidão me tortura E eu aqui, com esta saudade bandida Falta amor, falta você minha vida Vem viajar no meu corpo, traga os sonhos meus Trás de volta o meu sorriso, pelo amor de Deus Estou perdido de desejo, estou apaixonado Aborrecido, coração magoado Mas não tem jeito, eu quero ter você Estou perdido de amor, estou de mal com o mundo Obsessão, amor de vagabundo Mas não tem jeito, eu quero ter você Preciso de você Preciso, preciso de você aqui Amor, eu sou seu dependente Coração carente, vai me enlouquecer Preciso, preciso de você aqui Sem seu amor tudo é saudade Faz minha vontade, vem me dar prazer Preciso, preciso de você aqui Amor, eu sou seu dependente Amor, eu sou seu dependente Coração carente, vai me enlouquecer Preciso, preciso de você aqui Sem seu amor tudo é saudade Faz minha vontade, vem me dar prazer Sem seu amor tudo é saudade Faz minha vontade, vem me dar prazer Faz minha vontade, vem me dar prazer Faz minha vontade, vem me dar prazer Léo Magalhães Arrocha, arrocha, arrocha Nosso amor é ouro, joia rara de te ver É chuva de sonhos, coloridos com prazer Somos o desejo e a paixão, nós somos um querer Coração na boca, um sorriso no olhar O suor na pele e a música no ar Nós dois e nosso ninho, entregues ao sabor de amar Nosso amor é sangue e coração É sonho que eu jamais quero acordar Apaixonadamente apaixonados como o peixe e o mar Somos a semente e o chão Somos como a arca e o tesouro Nosso amor é forte, é diamante, nosso amor é ouro Arrocha, arrocha, arrocha Coração na boca, um sorriso no olhar O suor na pele e a música no ar Nós dois e nosso ninho, entregues ao sabor de amar Nosso amor é sangue e coração É sonho que eu jamais quero acordar É sonho que eu jamais quero acordar Apaixonadamente apaixonados como o peixe e o mar Somos a semente e o mar Somos a semente e o chão Somos como a arca e o tesouro Nosso amor é forte, é diamante, nosso amor é ouro Nosso amor é ouro Nosso amor é sangue e coração É sonho que eu jamais quero acordar Apaixonadamente apaixonados como o peixe e o mar Somos a semente e o chão Somos como a arca e o tesouro Nosso amor é forte, é diamante, nosso amor é ouro Nosso amor é forte, é diamante, nosso amor é ouro Léo Magalhães Vai coração, segura essa onda Lega leve nessa paixão Vai coração, esse não me apronta Não quero mais curtir solidão Por você querer amar demais eu já me machuquei Por amar eu fiz tantas loucuras até me escravizei Toma jeito coração e dessa vez cuida de mim Estou cansado de chorar e de amor tanto apanhar Chega de viver assim Vai coração, segura essa onda Lega leve nessa paixão Vai coração, esse não me apronta Não quero mais curtir solidão Estou afim de amar alguém que me complete noite e dia Que se entregue de desejo, de paixão e fantasia Como um pássaro voando livre Quero ser um sonhador Pra fugir da solidão Ou vencer meu coração E viver um grande amor Vai coração, segura essa onda Lega leve nessa paixão Vai coração, esse não me apronta Não quero mais curtir solidão Por você querer amar demais eu já me machuquei Por amor eu fiz tantas loucuras até me escravizei Toma jeito coração e dessa vez cuida de mim Estou cansado de chorar e de amor tanto apanhar Chega de viver assim Vai coração, segura essa onda Lega leve nessa paixão Vai coração, esse não me apronta Não quero mais curtir solidão Segura essa onda Lega leve nessa paixão Vai coração, esse não me apronta Não quero mais curtir solidão Segura essa onda Lega leve nessa paixão Vai coração, esse não me apronta Não quero mais curtir solidão Léo Magalhães ao vivo Se não fosse por amor aos nossos filhos Você não estaria mais comigo Entre nós já não existe mais amor Na verdade já não somos nem amigos Foi um erro esse nosso casamento Só o desquite poderia resolver Porém não quero porque penso nas crianças Elas não tiveram culpa de nascer Teremos que morar na mesma casa Dormir em camas separadas Até que os nossos filhos cresçam E cada um possa seguir a sua estrada Para que nunca tenham traumas nesta vida E evitar no futuro grande dor Na frente deles vou chamá-la de querida E você vai me chamar de meu amor Camas separadas Beijos sem calor Camas separadas Fim do nosso amor Teremos que morar na mesma casa Dormir em camas separadas Até que os nossos filhos cresçam Até que os nossos filhos cresçam E cada um possa seguir a sua estrada Para que nunca tenham traumas nesta vida E evitar no futuro grande dor Na frente deles vou chamá-la de querida E você vai me chamar de querida E você vai me chamar de meu amor E você vai me chamar de querida Camas separadas Camas separadas Beijos sem calor Camas separadas Vim do nosso amor Camas separadas Camas separadas Vim do nosso amor Vim do nosso amor Camas separadas Léo Magalhães Léo Magalhães Arrocha 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 Frutuei Frutuei na força dessa paixão Malfraguei no mar dos teus beijos Maré da sedução Me deitei na praia do teu corpo Me queimei no calor do teu sol Celejei nas águas do desejo Cobrindo em seu lençol Balancei nas ondas dos teus cabelos Fisgado em teu azor Este amor aconteceu Numa tarde de verão Com um olhar apenas já Nasceu essa paixão Este amor aconteceu Numa tarde de verão Com um olhar apenas já Nasceu essa paixão Arrocha 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 Maré da sedução Me deitei na praia do teu corpo Me queimei no calor do teu sol Felejei nas águas do desejo Felejei nas águas do desejo Cobrindo em seu lençol Balancei nas ondas dos teus cabelos Fisgado em seu lençol Fisgado em seu lençol Este amor Este amor aconteceu Este amor aconteceu Numa tarde de verão Com um olhar apenas já Nasceu essa paixão Com um olhar apenas já Nasceu essa paixão Com um olhar apenas já Com um olhar apenas já Nasceu essa paixão Léo Magalhães Léo Magalhães Léo Magalhães Léo Magalhães Léo Magalhães Léo Magalhães Pelo menos desta vez Vê se me entende E coloque de uma vez Nesta cabeça Que eu te amo Tô cansado de falar do meu amor Tô ferido, machucado Por favor Vê se mata a solidão Que me apavora Não vai embora Só Deus sabe o que sofri O que chorei Se eu tive algum pecado Já apaguei Por favor Não me imponha seu castigo Fica comigo Quero fazer com você Um amor mais gostoso Quero transar com você Os meus sonhos de amor Tira de dentro de mim O amor que deseja Jogue esta mala no chão Tranque a porta e me beija Pelo menos desta vez Vê se me entende E coloque de uma vez Nesta cabeça Que eu te amo Tô cansado de falar do meu amor Tô ferido, machucado Por favor Vê se mata a solidão Que me apavora Não vai embora Só Deus sabe o que sofri O que chorei Se eu tive algum pecado Já apaguei Por favor Não me imponha seu castigo Fica comigo Quero fazer com você O amor mais gostoso Quero transar com você Os meus sonhos de amor Tira de dentro de mim Tira de dentro de mim O amor que deseja Joga esta mala no chão Tira de dentro de mim Tira de dentro de mim Joga esta mala no chão Tira de dentro de mim Joga esta mala no chão 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 Tira de dentro de mim Joga esta mala no chão Tira de dentro de mim Léo Macalhães Arrocha, arrocha, arrocha Você marcou demais, você ficou em mim Brincando leve, soltando o meu pensamento Parece um videotape que não tem mais fim Trazendo a reprise daquele momento Eu sinto no meu peito a vibração do amor Fico sonhando noite e dia Você com esse jeito me conquistou Você é tudo aquilo que eu queria Te quero outra vez E um milhão de vezes mais Foi mais que aventura Foi doce loucura que virou amor Te quero outra vez E um milhão de vezes mais Não dá mais pra negar Não dá pra controlar Você me balançou Te quero outra vez E um milhão de vezes mais Foi mais que aventura Foi doce loucura que virou amor Te quero outra vez E um milhão de vezes mais Não dá mais Não dá mais pra negar Não dá pra controlar Você me balançou Você me balançou Eu sinto no meu peito Eu sinto no meu peito a vibração do amor Fico sonhando noite e dia Eu sinto no meu peito a vibração do amor Você me balançou Eu sinto no meu peito a vibração do amor Eu sinto no meu peito a vibração do amor Eu sinto no meu peito a vibração do amor Eu sinto no meu peito a vibração do amor Eu sinto no meu peito a vibração do amor Eu sinto no meu peito a vibração do amor Eu sinto no meu peito a vibração do amor Eu sinto no meu peito a vibração do amor Eu sinto no meu peito a vibração do amor Eu sinto no meu peito a vibração do amor Eu sinto no meu peito a vibração do amor Eu sinto no meu peito a vibração do amor Eu sinto no meu peito a vibração do amor Amém Ela levou o nosso amor E me deixou aqui Tão sozinho com a dor O que será de mim? Tô sofrendo demais Com a solidão Tô perdendo esta luta Tô pedindo ajuda Volta minha paixão As minhas lágrimas me queimam E me tiram teu sono O meu coração reclama Por viver nesse abandono Tento ficar Não dá, não dá Sem ela não dá O meu bobo coração Nunca diz não Pra ela Tento ficar Não dá, não dá Sem ela Depois que ela Depois que ela bateu asas Tento ficar Tento ficar Não dá, não dá Sem ela Depois que ela bateu asas Há tanto espaço em nossa casa A minha vida é só chorar Léo Macalhães Léo Macalhães Ela levou nosso amor E me deixou aqui Tão sozinho com a dor O que será de mim Tô sofrendo demais Tô sofrendo demais Com a solidão Tô perdendo esta luta Tô pedindo ajuda Tchau, tchau, tchau Volta minha paixão As minhas lágrimas me queimam E me tiram teu sono O meu coração reclama Por viver nesse abandono Tento ficar Tento ficar Não dá, não dá Sem ela Não dá O meu bobo coração Nunca diz não Pra ela Tento ficar Não dá, não dá Sem ela Depois que ela bateu asas Há tanto espaço em nossa casa A minha vida é só chorar Tento ficar Não dá Léo Macalhães Arrocha, arrocha, arrocha Por mais que eu tente esquecer Mais aumenta essa paixão Só pra desconto de você No fundo do meu coração Por mais que eu queira evitar O tempo inteiro eu te chamo Meus olhos não podem negar Meus olhos não podem negar O quanto eu te amo Já tentei por aí Mas eu não consegui Mas eu não consegui Nada pra me convencer Eternizei em mim Esse amor sem fim Só penso em você Só penso em você Não posso mais viver assim Não dá pra esquecer o amor que a gente fez Não posso mais fugir de mim Preciso te ver e te amar outra vez Não posso mais viver assim Não dá pra esquecer o amor que a gente fez Não posso mais fugir de mim Preciso te ver e te amar outra vez Por mais que eu tente esquecer Mais aumenta essa paixão Só pra desconto de você No fundo do meu coração Por mais que eu queira evitar O tempo inteiro eu te chamo Meus olhos não podem negar O quanto eu te amo Já tentei por aí Mas eu não consegui Nada pra me convencer Eternizei em mim Esse amor sem fim Só penso em você Não posso mais viver assim Não dá pra esquecer o amor que a gente fez Não posso mais fugir de mim Preciso te ver e te amar outra vez Não posso mais viver assim Não dá pra esquecer o amor que a gente fez Não posso mais fugir de mim Preciso te ver e te amar outra vez Não posso mais ir Não posso mais viver assim Não posso mais viver Eu sou um amante antigo Que manda flores e namora no botão Gosto de olhar a lua E choro também por uma grande paixão Eu sou um amante antigo Que usa, dá licença e pede por favor Se beijam a mulher amada Romântico eu quero ser teu meu amor Sei que vão falar de mim Vão dizer que sou o quadrado Mas ainda sou do tipo Que só faz amor se for apaixonado 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 Eu sou um amante antigo, escrevo poesias falando de amor Mas quando vem a saudade, eu sonho lendo as cartas que ela me mandou Eu sou um amante antigo, que pede a mão da moça para os seus pais E se falo em casamento, me lembro dos bons tempos que não voltam mais Sei que vão falar de mim, vão dizer que sou quadrado Mas ainda sou do ti, que só faz amor se for apaixonado 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 Amante antigo eu sou 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 Como eu gosto tanto do seu beijo Doce que provoca o meu desejo Me alucina Como eu gosto tanto do seu corpo Provocante, lindo, leve e solto Que me domina Gosto do aconchego dos seus braços Que docemente acalma o meu cansaço Como é lindo nosso amor Doce paixão Farbo de mel Como é doce o teu sabor Doce paixão Me leva pro céu Quando a gente faz amor Quando a gente se ama Se ama Se ama Se ama Nada é proibido Tudo faz sentido Quando a gente se ama Quando a gente se ama Se ama Se ama Não existe idade É só felicidade Quando a gente se ama Gosto do aconchego dos seus braços Que docemente acalma o meu cansaço Como é lindo nosso amor Doce paixão Farbo de mel Como é doce o teu sabor Doce paixão Me leva pro céu Quando a gente faz amor Quando a gente se ama Se ama Se ama Nada é proibido Tudo faz sentido Quando a gente se ama Quando a gente se ama Se ama Se ama Não existe idade É só felicidade Quando a gente se ama Quando a gente se ama Se ama Se ama Se ama Nada é proibido Tudo faz sentido Quando a gente se ama Quando a gente se ama Se ama Se ama Não existe idade É só felicidade Quando a gente se ama Não existe idade A gente se ama Quando você foi embora eu disse pra você Que esse cara só vai te fazer sofrer Deixe de bobagem, escute o que eu digo O amor que eu te dei ele não vai te dar Aposto que um dia você vai voltar E vai pedir arrego pra ficar comigo Na hora que quebrar a cara vai me dar razão E descobrir que ele é só ilusão Porque nem faz amor como você queria Aí você vai ver que dorme com o cara errado Que te deixa na mão depois de ter trançado Aí nem realiza suas fantasias E quando rolar na cama cheia de vontade Então me chama que eu mato a saudade E te dou o amor que ele não te deu E quando me amar de novo você vai lembrar E quando me deixou te pedir pra ficar Porque quem satisfaz sempre você sou eu Na hora que quebrar a cara vai me dar razão E descobrir que ele é só ilusão Porque nem faz amor como você queria Aí você vai ver que dorme com o cara errado Que te deixa na mão depois de ter trançado Aí nem realiza suas fantasias E quando rolar na cama cheia de vontade Então me chama que eu mato a saudade E te dou o amor que ele não te deu E quando me amar de novo você vai lembrar E quando me deixou te pedir pra ficar Porque quem satisfaz sempre você sou eu E quando me deixou te pedir pra ficar A mulher que eu adoro, não é igual a qualquer uma Tem um jeito muito raro, outra igual não vi nenhuma A mulher que eu adoro, pelo avesso me conhece Sabe que mesmo dormindo, meu coração não te esquece Ela adivinha até os meus pensamentos, ela conhece todos meus sentimentos Ela só sabe me fazer feliz, é o amor que eu sempre quis Essa mulher me traz amor e tanta paz, não me falta nada Ganhou meu coração, tirou a solidão da minha estrada Essa mulher me traz amor e tanta paz, não me falta nada Ganhou meu coração, tirou a solidão da minha estrada Ela adivinha até os meus pensamentos, ela conhece todos meus sentimentos Ela só sabe me fazer feliz, é o amor que eu sempre quis Essa mulher me traz amor e tanta paz, não me falta nada Ganhou meu coração, tirou a solidão da minha estrada Essa mulher me traz amor e tanta paz, não me falta nada Ganhou meu coração, tirou a solidão da minha estrada Arroz Arroz Léo Macalhães Arroz Quanto mais a gente ama e se entrega Solidão machuca o peito feito pedra O amor vai se entregando aos caprichos E a tortura da paixão Faz a gente se humilhar e se ferir Faz de tudo pra gente ser feliz E vai deixando o rastro imenso de saudade No coração a cicatriz Eu já amei demais, amei Mas do amor não fui correspondido Eu já chorei de amor, chorei O amor em mim é pássaro ferido Eu já amei demais, amei Mas do amor não fui correspondido Eu já chorei de amor, chorei O amor em mim é pássaro ferido Quanto mais a gente ama e se entrega Solidão machuca o peito feito pedra O amor vai se entregando aos caprichos E a tortura da paixão Faz a gente se humilhar e se ferir Faz de tudo pra gente ser feliz E vai deixando o rastro imenso de saudade No coração a cicatriz Eu já amei demais, amei Mas do amor não fui correspondido Eu já chorei de amor, chorei O amor em mim é pássaro ferido Eu já amei demais, amei Mas do amor não fui correspondido Eu já chorei de amor, chorei O amor em mim é pássaro ferido Eu já chorei de amor, chorei O amor em mim é pássaro ferido Eu já chorei de amor, chorei O amor em mim é pássaro ferido Léo Magalhães Meu coração sofre noite e dia Tão sozinho sem ter o teu amor E foi chegando com esse gesto de carinho E de mansinho meu coração se apaixonou Acreditei nesse amor bonito Você sumiu sem dar explicação E você foi fugindo de mansinho Abandonado por você agora estou Jura uma minha, jura uma minha Jura que ainda quer uma gota desse amor Jura uma minha, jura uma minha Por que machuca assim se te dei tanto valor? Jura uma minha, jura que ainda quer uma gota desse amor Jura uma minha, jura uma minha Por que machuca assim se te der tanto valor? E hoje vivo um grande sofrimento Sem esquecer essa ingrata mulher Que me deixou aqui tão sozinho Sem teus carinhos não sei o que fazer Jura uma minha, jura uma minha Jura uma minha, jura que ainda quer uma gota desse amor Jura uma minha, jura uma minha Jura uma minha, por que machuca assim se te der tanto valor? Jura uma minha, jura um grande sozinho Noite e dia, tão sozinho Sem ter o teu amor Tu foi chegando com esse gesto de carinho E de mansinho meu coração se apaixonou Acreditei nesse amor bonito Você sumiu sem dar explicação E você foi fugindo de mansinho Abandonado por você agora estou E hoje vivo um grande sofrimento Sem esquecer essa ingrata mulher Que me deixou aqui tão sozinho Sem teus carinhos não sei o que fazer Jura uma minha, jura uma minha Jura que ainda quer uma gota desse amor Jura uma minha, jura uma minha Por que machuca assim se te dei tanto valor Jura uma minha, jura que ainda quer uma gota desse amor Jura uma minha, jura uma minha Por que machuca assim se te dei tanto valor Jura uma minha, jura uma minha, jura que ainda quer uma gota desse amor Tanto amor, quanta loucura Que a gente fez E amar como eu te amei, eu confesso Foi a primeira vez Quantos planos, quantos sonhos A gente viveu Fui me entregando, fui te amando E você fugindo de mim Acreditei, nem me toquei Que o nosso amor pudesse ter fim Outra noite Outra noite E eu de novo aqui sozinho Quanta saudade desse teu carinho Preciso tanto te ouvir e te ver Outra noite E eu não vejo teu olhar Daqui a pouco o sol vai acordar É mais um café da manhã sem você Léo Magalhães Arrocha, arrocha, arrocha Tantos planos, quantos sonhos A gente viveu Parecia até que o mundo foi feito Pra você e eu Fui me entregando, fui te amando E você fugindo de mim Acreditei Acreditei, nem me toquei Que o nosso amor pudesse ter fim Outra noite E eu de novo aqui sozinho Quanta saudade desse teu carinho Preciso tanto te ouvir e te ver Outra noite E eu não vejo teu olhar E eu não vejo teu olhar Aqui a pouco o sol vai acordar É mais um café da manhã sem você Outra noite E eu de novo aqui sozinho Quanta saudade desse teu carinho Preciso tanto te ouvir e te ver Outra noite Outra noite E eu não vejo teu olhar Aqui a pouco o sol vai acordar É mais um café da manhã sem você Outra noite Outra noite E eu não vejo teu olhar Outra noite E eu não vejo teu olhar Léo Magalhães Léo Magalhães Até que enfim eu encontrei Meu verdadeiro amor Saiba que eu te quero Tanto no meu coração Saiba que sou muito louco Pelo seu amor E onde você sempre for Eu também vou Saiba que sou muito louco Pelo seu amor E onde você sempre for Eu também vou Sempre o coração procura Quem a gente gosta Vivo seguindo teus passos Sou teu guarda-costas Sempre o coração procura Quem a gente gosta Vivo seguindo teus passos Sou teu guarda-costas Meus amigos me criticam Eu não sei porquê Eu não sei porquê Se toda vez que eles me encontram Estou com você Digo que não foi tão fácil Ter você comigo Como lhe deixar sozinha Se é meu abrigo Digo que não foi tão fácil Ter você comigo Como lhe deixar sozinha Como lhe deixar sozinha Se é meu abrigo Saiba que sou muito louco Pelo teu amor E onde você sempre for Eu também vou Sempre o coração procura Quem a gente gosta Quem a gente gosta Vivo seguindo teus passos Eu sou teu guarda-costas Amor como eu te amo Eu te amo Amor como eu te amo Eu te amo, amor como eu te amo Eu te amo, amor como eu te amo Eu te amo Léo Magalhães Tem outra querendo tomar o seu lugar E disse que foi tudo tão de repente Que sente amor por mim E se aproveita dessa sua indecisão Pra de mim se aproximar Tem outra querendo tomar o seu lugar Pra que ficar tão distante de quem você amar Eu sou aquela pessoa, o homem que você diz que sonha Você sempre me dizia Que nunca ia me deixar Tem outra querendo tomar o seu lugar Não me acostumo com essa dor Você não sabe dar valor Aonde está aquele brilho Que nasceu do nosso amor Não me acostumo com essa dor E até que enfim se arrependeu Não quero outro amor Não vou dar valor Porque esse lugar é seu Vai ficar tão distante de quem você amar Quem você ama Eu sou aquela pessoa O homem que você diz que sonha Você sempre me dizia Que nunca ia me deixar Tem outra querendo tomar o seu lugar Não me acostumo com essa dor Você não sabe dar valor Aonde está aquele brilho Que nasceu do nosso amor Não me acostumo com essa dor E até que enfim se arrependeu Não quero outro amor Não vou dar valor Porque esse lugar é seu Não me acostumo com essa dor Você não sabe dar valor Aonde está aquele brilho Que nasceu do nosso amor Não me acostumo com essa dor E até que enfim se arrependeu Não quero outro amor Não vou dar valor Porque esse lugar é seu Tem outra querendo tomar o seu lugar Léo Magalhães A fazer o que bem quer de mim A fazer o que bem quer de mim Apaixonado como sou Tenho que aceitar assim Por uma briga qualquer Se manda e me deixa na mão Ela judia Acha legal Machucar o meu coração No outro dia Que cara de pau Vem me pedindo perdão Ela chega Com aquele seu olhar vadio Feito uma feira no cio E enlouquece de paixão Não tem jeito Quando vejo Já estou nos seus braços Tudo que ela quer Eu faço Sou mesmo escravo Do seu coração Ela já acostumou A fazer o que bem quer de mim Apaixonado como sou Tenho que aceitar assim Por uma briga qualquer Se manda e me deixa na mão Ela judia Acha legal Machucar o meu coração No outro dia Que cara de pau Vem me pedindo perdão Ela chega Com aquele seu olhar vadio Feito uma feira no cio E enlouquece de paixão Não tem jeito Quando vejo Já estou nos seus braços Tudo que ela quer Eu faço Sou mesmo escravo Do seu coração Léo Magalhães Ao vivo Eu estava muito bem Sozinho Sem ninguém No meu caminho Sem me preocupar Eu que já tinha Sofrido um dia Jurei que não iria Jamais me apaixonar E quando eu menos esperava Você aparece Com jeito de quem não quer nada Chega e me enlouquece Me fala de amor Me põe fogo Me faz sonhar E a carne é fraca Não tem jeito Não dá pra aguentar Ai, 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 ai Olha só o que você me fez Ai, 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 ai Estou apaixonado outra vez Ai, 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 ai Não pude evitar Essa paixão Ai, 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 ai Tive que entregar Meu coração E quando eu menos esperava Você aparece Me enlouquece Com jeito de quem não quer nada Chega e me enlouquece Me fala de amor Me põe fogo Me faz sonhar E a carne é fraca Não tem jeito Não dá pra aguentar Ai, 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 ai Olha só o que você me fez Ai, 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 ai Estou apaixonado outra vez Ai, 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 ai Não pude evitar Essa paixão Ai, 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 ai Tive que entregar Meu coração Ai, 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 ai Olha só o que você me fez Ai, 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 ai Estou apaixonado outra vez Ai, 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 ai Não pude evitar Essa paixão Ai, 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 ai Tive que entregar Meu coração Tive que entregar 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.